Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Sou o professor Icaro Castro e hoje falaremos sobre o grupo dos mamíferos. Então, se quer conhecer mais um pouco desse grupo, que inclusive você pertence, fica por aí e segue o fio. Então, meus queridos, vamos primeiro conhecer um pouco mais sobre a classe mamália que se encontram os mamíferos. Atualmente, é composta por cerca de 6 mil espécies já catalogadas. Essa quantidade sempre tem variado, uma vez que, a cada ano, novas espécies de mamíferos são descobertas. Esses organismos possuem uma variação muito grande de tamanho, por exemplo. Por exemplo, existem mamíferos com o peso de 3 gramas e existem mamíferos chegando a 160 toneladas, como, por exemplo, as baleias. E esse grupo não é um grupo muito rico em espécies, porque os mamíferos só têm aproximadamente 6 mil espécies de organismos. Se formos comparar ao grupo mais diverso, que é o grupo dos insetos, eles possuem 1 milhão de espécies. Então, veja que é muito maior a diversidade, muito maior mesmo a diversidade de insetos do que de mamíferos. Só de besouros existem cerca de 400 mil espécies. Então, veja como o grupo dos mamíferos não é um grupo tão diverso assim. Mas nem por isso ele deixa de ser muito importante, porque esse grupo possui uma sensibilidade ao ambiente muito aguçada. Esses animais têm a capacidade ou de enxergar muito bem, ou de sentir um olfato muito bem, ou de pensar muito bem, ou várias dessas ações inclusas em um único organismo. Então, há uma capacidade sensorial incrível nos mamíferos. Não é à toa que ele se encontra no topo de várias cadeias alimentares. Vamos citar, por exemplo, a onça, o leão, o hipopótamo, enfim, diversos são os mamíferos que dominam os seus ambientes. Então, vamos classificar os mamíferos. E essa classificação que eu adoto para vocês vai ser de acordo com o desenvolvimento desses organismos. Nós temos três tipos. Os monotremados, os marsupiais e os placentários. Qual a diferença? É que os monotremados, eles têm o desenvolvimento, o seu desenvolvimento acontece através de um ovo. Ou seja, você dizer a frase mamífero não coloca ovo está incorreta. Por quê? Porque a equidna e o ornitorrinco, eles são mamíferos que colocam ovos. Então, esses organismos, os filhotes, eles se desenvolvem dentro do ovo. Então, veja aí um exemplo de mamífero que coloca ovo. Então, esse grupo aqui, você vai chamar de monotremados. Então, os monotremados, eles não possuem, então, uma placenta para desenvolvimento dos organismos. O segundo grupo, que é um grupo que possui maior quantidade de indivíduos na Austrália, são os marsupiais. E, como exemplo, nós temos, por exemplo, nós temos cangurus, nós temos coalas e nós temos também os gambás. Então, esses organismos, o indivíduo, no seu desenvolvimento, ele se desenvolve uma parte dentro da placenta da mãe. Mas, a segunda parte é em um marsupio. O que é o marsupio? É uma bolsa carregada por esses organismos, que onde se encontram as glândulas mamárias do adulto. Então, uma parte vai ser dentro dessa bolsa, dentro desse marsupio. Então, é muito comum você ver, por exemplo, cangurus carregando seus filhotes na bolsa. Então, essa bolsa, que é o marsupio, ela permite o desenvolvimento do organismo após o seu nascimento. E, por fim, nós temos os placentários, que é onde está a maioria dos mamíferos, inclusive a gente homo sapiens. Nos placentários, todo o desenvolvimento do embrião, ele acontece dentro do próprio mamífero, na placenta. Sendo que a nutrição, ela é totalmente dependente da mãe. Então, todo nutriente que o embrião absorve, ele vem através da sua matriarca. Então, agora que já conhecemos os tipos, a classificação dos mamíferos quanto ao desenvolvimento dos seus filhotes, vamos conhecer aqui algumas características interessantes e algumas exclusivas dos mamíferos. Então, a primeira característica, que inclusive dá nome ao grupo mamália, é a presença de glândulas mamárias. Ou seja, a presença de mamas. Essas mamas, elas estão presentes tanto em organismo do sexo masculino, quanto em organismo do sexo feminino. Mas, claro, no sexo feminino, elas são muito mais desenvolvidas porque é justamente a fêmea responsável pela amamentação, que é, no caso, nutrir a criança com leite, leite materno proveniente da mãe. Então, observa aqui, por exemplo, as glândulas mamárias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui observamos 8 glândulas mamárias, na verdade 9, desculpa, em um seio feminino. E essas glândulas são responsáveis pela produção de leite e, assim, ajudam a manter a nutrição da criança, bem como também ajudam a manter o sistema imunológico da criança. Porque, além de enviar leite para o recém-nascido, essas glândulas mamárias também conseguem enviar anticorpos que atuam na defesa da criança contra agentes patogênicos. Então, veja como é importante a amamentação materna durante, claro, o período que os organismos precisarem. Além disso, os mamíferos também possuem dentes diferenciados. Aqui na frente nós temos os incisivos, aqui nós temos os caninos com função de cortar, aqui nós temos os pré-molares e molares com função mais de triturar. Então, ah, professor, mas cobra tem dente, cobra não é mamífero. Ah, professor, mas tubarão tem dente, tubarão não é mamífero, piranha tem dente. Certo? Tudo bem, eles têm dentes, mas os dentes dos mamíferos são diferenciados. Cada dente tem uma função específica. E essa é uma novidade evolutiva aí que apareceu no grupo dos mamíferos. Além disso, os mamíferos têm um músculo muito importante para a ventilação pulmonar, aquele ato de inspirar e, claro, expirar, que é o diafragma. Então, o diafragma, ele é um músculo que fica aqui sob os pulmões e a sua contração e relaxamento permite, então, o movimento de ventilação pulmonar, permite que os pulmões aumentem o seu espaço, enchendo de ar e permite também que eles diminuam o seu espaço colocando o ar para fora. Então, o diafragma é uma novidade aí que apareceu nos mamíferos. E, claro, os mamíferos, eles também são os organismos que possuem pelos no corpo. E esse pelo é formado principalmente por queratina. Então, os pelos aí são características dos mamíferos. Existem, claro, mamíferos com menos pelos. Uma vez que, por exemplo, baleias, golfinhos, eles são organismos que estão em meio aquático e o pelo atrapalharia a sua natação. Mas, a maioria das espécies possui grandes quantidades de pelos. E eles têm função principalmente de proteger o indivíduo do frio. Então, por exemplo, ursos polares que se encontram em ambientes muito frios têm uma camada de pelo muito maior do que animais que estão em ambientes mais quentes. Uma vez que o pelo tem essa função de isolante térmico. Os mamíferos também são endotérmicos. Ou seja, eles mantêm a temperatura. Nós, humanos, por exemplo, procuramos manter uma temperatura de 36,5 graus. Por exemplo, quando tu faz muita atividade física, ou, desculpa, ou quando o dia está muito quente, o que acontece? O teu corpo, ele começa a suar. Como o teu corpo está suando, você começa a perder água nesse suor. Mas, além de água, também se perde calor. Se o teu corpo não suasse, por exemplo, tua temperatura aumentaria. E isso seria um problema para o teu organismo. Então, ao suar, tu consegue manter a temperatura constante. Outro ato que demonstra que nós somos endodérmicos é que em períodos frios, tu começa, tu tende a ter mais fome. Por que é, professor, que em período frio a gente tem mais fome? É muito simples. Como está frio, o teu corpo precisa de mais combustível para manter o corpo quente. Então, ele gasta muito mais calorias em ambientes frios do que em ambientes quentes. Tudo para manter tua temperatura constante a 36,5 graus, 37 graus. A pele dos mamíferos é composta de duas partes. A epiderme, que é a parte mais externa do organismo. E, claro, a derme, que é a parte que fica um pouquinho abaixo do organismo. E, logo abaixo, nós temos aí uma camada de gordura, que também é fundamental para os mamíferos. E tem função de guardar nutrientes, guardar um alimento para um período, por exemplo, de seca, de fome. E também é um excelente isolante térmico. Então, voltando de novo aqui para animais que vivem no frio, como o urso polar, eles têm uma quantidade de gordura bem espessa, tanto para aguentar períodos de fome, quanto também para aguentar períodos muito frios. O cérebro dos mamíferos é bem desenvolvido, se comparado a outros grupos de animais. Não é à toa que eles são animais com grande sensibilidade a cheiros, ótima visão, tato maravilhoso, enfim. Eles têm várias características que permitem que esse organismo consiga dominar o seu ambiente, o ambiente que está inserido. E outra característica, que é uma novidade nos mamíferos, que é de mamíferos e aves, desculpa, é o coração com quatro cavidades. Então, veja. Peixe tem um coração simples, aqui com duas cavidades. O anfíbio, três cavidades. O réptil, três cavidades. E um coração com quatro cavidades aparece nas aves e se mantém nos mamíferos. Então, aqui nós temos o átrio. Esse aqui é o átrio direito. Aqui nós temos o átrio esquerdo. Aqui nós temos o ventrículo esquerdo. E aqui nós temos o ventrículo direito. Então, qualquer mamífero ou ave possui um coração com quatro cavidades. Além disso, vamos falar também sobre as hemácias dos mamíferos. E isso é uma novidade evolutiva. O que são hemácias, para começar? São células responsáveis pelo transporte de oxigênio. Então, se você está aí respirando, é porque as suas hemácias estão funcionando, estão carregando oxigênio e gás carbônico pelo teu corpo. Aves, répteis, anfíbios e peixes também possuem hemácias. Só que as deles possuem um núcleo. Veja aqui que essas hemácias possuem essa região mais escura no meio, que é caracterizada pela presença do núcleo. Só que o núcleo ele atrapalha um pouco porque ele diminui a capacidade da hemácia de carregar oxigênio. Se ela carrega também o núcleo, então, diminui o espaço por oxigênio. Então, a característica que apareceu nos mamíferos foi justamente essa hemácia sem núcleo, o que aumenta, então, a capacidade de carregar oxigênio. Então, essa é uma novidade evolutiva e exclusiva dos mamíferos. E outra coisa exclusiva dos mamíferos é a amamentação. É o ato de mamar. Ou seja, todo mamífero, em alguma fase da sua vida, tem que mamar. Ele tem que obter leite materno. Agora, o mais interessante é que os mamíferos, em geral, eles só mamam na fase imatura, quando são jovens, bebês, filhotes. A única espécie que continua utilizando leite na fase adulta é a espécie humana. Então, qualquer animal, com exceção ao humano, ele, o seu período de amamentação, ou, na verdade, não é uma amamentação, mas a alimentação através de leite, ela é restrita à sua fase de desenvolvimento, quando o adulto não mais o faz. Já o ser humano, ele utiliza o leite, inclusive na sua fase adulta, tanto é que o leite é um dos alimentos principais que compõem a nutrição humana. Então, queridos alunos, queridas alunas, eu espero que tenham gostado e até a próxima vídeo-aula. E aí E aí E aí